Opa, tremeiro ali, me deixaram com uns bloquinhos aqui Coisa boa Ah, você vai dar soco? Vamos pôr esse soco aí Caramba, maluco Que bom Não, não, pera, avisa X1, bora, 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 pode, calma Toma Yuri, voa Yuri, tchau Yuri, tchau Pô, pô, cair no QH, pô, cair no mano Tchau, 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 Luke Luke, tchau, falta só QH, tchau Tchau É eu, é eu, caralho É eu, troca Amassados Amassados Até mais pra vocês Tchau, tchau, tchau 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 Tchau